Oi gente, estamos aqui mais uma vez galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos Vamos estar aqui apresentando a chocagem de 600 ovos, sem rolagem nenhuma, do começo ao fim Então galera, taca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha Então galera, adivinha quem votou, quem votou, quem votou? Fino na régua, aqui galera, estamos aí com nossos 600 ovos aí na chocadeira gordo Como eu disse para todos vocês, como fosse que nasceu, eu trazia o vídeo Então aqui é o nascimento, retirada final, depois nós vamos passar a base que nasceu aí, se foi boa, se foi ruim Vamos botar para o final, mas como vocês sabem que foi 600 ovos que nós botemos Você vai tirar uma meta que nós vamos tirar aqui e vamos contar, já que já está nascendo Então, vamos para o vídeo, vamos embora, vamos tirar aqui nossas pintalhadas da chocadeira gold Quer segurar não, mas vamos tirar A menina maluquinha vai segurar aqui o bagfone e ela agora vai virar camera man Então galera, vamos tirar aqui, como é muito pintinho, eu tenho que retirar e ela derruba tudo Vamos lá, olha Que beleza Coisa divina de Deus Vamos tirar aqui do agadinho Como eu disse que é fazer a desproteção galera, eu fiz a desproteção ó Vai um toque aí para chocadeira gordo, para estar fazendo a proteção Esses pintinhos estão caindo embaixo Vamos tirar aqui devagarzinho Quem tu está aqui, aí não machucar Galera, e também vai um pulseiro legal para vocês aí Criadores, iniciantes e também pessoas que já estão muito honrando Não se apresse para retirar pintinho de chocadeira Isso impacta diretamente na sobrevivência do animal, do pintinho da condor Porque cada vez que você se aperta para retirar Com medo, às vezes não sabe o tempo que ele pode passar aqui dentro Então eu vou lhe dizer que ele pode passar aqui dentro Pega aí Então eu vou lhe dizer que ele pode passar aqui dentro Eu tenho que passar aqui dentro Sem preocupação nenhuma Até 24 horas Sem precisar Sem precisar galera A gente está se preocupando Porque ele passa até 48 horas aqui dentro Adianta aí o vídeo vai ficar longo Muitas pessoas não gostam de novo Então meus amigos Recapitulando aqui O pintinho de condor, como ele nasce Não precisa ter pressa Eu creio que o pintinho de condor também É preciso ter pressa para retirar da chocadeira Porque você tendo pressa, vai acabar tendo um pintinho fraco e frágil para estar batendo o pintinho inteiro. Então, não se preocupa, não se preocupa se o pintinho vai passar 24 horas dentro da chocadeira, por causa que é o seguinte, ele aguenta, por causa que ele tem um cordão binical, como ele nasce, ele fica recumendo a parte que vem da clara do ovo. Então, ele mantém alimentado só com a clara do ovo. Então, essa clara, ele suporta até 24 horas, sem precisar de retirar ele daqui da chocadeira. Ela sente bastante, graças a Deus, mas o resultado final, eles só vão passar no final mesmo. Já chocada. Então, tem a primeira bandeja, depois vai apagar a segunda. Não fica muito aperto aqui a bandeja para eles. Tem um pintinho ali, mas isso é normal. Tem o de baixo. E o de baixo eu vou pegar depois, eu vou pegar depois, eu vou pegar o de cima. Tem um pintinho ali, depois nós vem e recorre o de baixo. Tem. Mas é lá, vai lá para tudo. Então, galera, nesse vídeo, só eu vou deixar de lado, é que eu pego. Nesse vídeo, olha, eu fiz especialmente para dar um teste aqui nessa chocadeira toda, porque, pelo chocadeira que eu pego, eu vou ir testar ela sem enrolagem, para ver qual é o resultado, como é que vai sair. Olha, não está aqui. Eu vou ir testar. Não, filma aqui, deixa aí. Vamos testar. Para ver qual vai ser necessário. Aqui já tem bastante. Agora tem que ser rápido, para não estar perdendo a umidade, porque o de baixo ainda não saiu muito ainda. Saiu pouco. Então, vamos levar esse daqui lá e pegar o de baixo. Vamos contar. Olha lá. Pega o daí. Ah, não está. Então, eu vou apertar só um pausa aqui, galera. Puxa aqui. Pertar só um pausa para estar soltando ele lá no pinteiro. Mas eu vou dar alguns detalhes a vocês lá ainda. Olha, galera, já estamos aqui no pinteiro. Eu fiz um pinteiro pequeno, porque deu para avisado. Só por causa que eu passo o tempo, galera. O tempo passou de jeito, nem percebi que já estava perto da inclusão. Até como foi lá, o bicho já estava nascendo. Então, galera, olha. Uma água com vinte gotas. A outra água com a colher de chá. Aqui é 500ml de água. Outra água com a colher de chá. Com 500ml de água. Água tratada ou água de mineral. Por quê? Porque assim os remédios vão ter mais eficaz. Porque a água que vem da rua, ela tem o cloro. E o cloro tira a eficaz do produto. Então, se você for botar alguma coisa, se for botar termicinha, se for botar anilcastro, tudo tem que ser uma água bem limpa e sem cloro. Para o produto ter uma eficaz cada vez maior. E chegar até 100% do produto aplicado. Beleza? Então, eu faço o quê? Pego um aqui. Porque eu gosto logo de contar. De contar para depois fazer isso. Então, eu vou contar aqui. Um, eu vou contar em dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezesseis. Dezesseis. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Quarenta. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Cinquenta. Não. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Cinquenta. Cinquenta e uma. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. 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 Então galera. Tá aí ó. Cinquenta e meio. E a gente tirando na bandeja de cima. Agora vamos tirar a bandeja de baixo. Lembrando galera. Que não desespere. Pra tá retirando o pintinho de chocadeira. Porque se dá um impacto diretamente no desenvolvimento, no crescimento e perca de pintinho. Que a vez o pintinho não tá bem seco. Você tira lá. O pintinho chega com a deficiência aqui. Falta no desenvolver um corpinho. Secar. A vez os que estão mais secos acabam pisando aqui que estão mais molinho. Então pode esperar. Sem medo. Pode esperar sem medo. Eles ganham até 24 horas na chocadeira. Sem precisar de água e nem de comida. Então vamos pegar o restante lá agora. Pegar o restante lá agora. Vamos lá. Simbora. Então galera. Temos aqui pra retirar de baixo agora. Vamos arrancar uma saídinha. Vamos chamar um pouco complicado. Vamos chamar a pátula ali. Vamos tirar a bandeja de baixo galera. Tirar aqui rapidão. Pra não dar tempo de melhorar a umidade na temperatura. Aqui vai ter pouco. Porque ele nasceu por último. Aí ele não nasceu pouco ainda. Então tá começando a nascer hoje. Esse de baixo. A de ontem. Essa de ontem começou a nascer ontem de noite. Então ele vai estar nascendo mais aqui ainda. Porque ele nasceu todos ainda aqui. Nem em cima. Não nasceu todos ainda. Não tem mais pra nascer aí. Não tem mais pra nascer. A gente tá tirando aqui. Muita gente disse que atrapalha. Atrapalha é... Os outros que estão nascendo. Deixando aqui dentro. Mas não atrapalha não. Não atrapalha não. Cada um procura o seu espaço aqui dentro da sua cadeira. Não tem a pressa não. Pra tirar. Pra ele ficar sentado. Tem um peito que ele pintou aí. O processamento de crescimento aí. Como é aí, pai? Tem um peito ali atrás. Caraca. Que legal pra achar que dá. Pra ver ali. O flash que tá ligando não. Por causa que tá descarregando. Tem um piano aqui, galera. Que eu não sei daquele tal. Ah, ele tá nascendo, galera. Tá renascendo. Tá renascendo, rapazinho. Rapazinho é uma menininha, né? Quem sabe, né? Deixar aqui. Tá? Não dá um azar. E esquecer. Ó. Justinha. O cachorro. Por isso que ele não cai. E aqui é PVC, viu, cara? PVC, ó. PVC. Fica mais uma dica aí. Pra quem tem essa chocadeira. Vai dar um pedacinho do PVC. Já quase perto do... Da inclusão aqui. Que é pra segurar os pintinhos pra não cair. Então, eu vou lá deixar esses outros. Depois eu venho aqui, né? Uma regulada certinha aqui nela. Então, eu vou apertar um pau aqui, galera. Pra nós estar lá no pinteiro. Beleza? Galera, agora eu não lembro se foi sessenta e um e-mail. Foi sessenta e dois e-mail que nasceu a primeira aqui. Mas vai estar no vídeo aí. Acompanha o vídeo aí. Que eu vou contar tudinho. E no vídeo final. Porque ela ainda vai nascer mais ainda. Se Deus quiser, ela vai nascer bastante. Então, no vídeo final. Eu vou passar com a quantidade toda. Esse aqui é o vídeo só do nascimento. Os que já estão prontos pra sair. Mas lá ainda tem mais pra incluir. Então, vamos contar a segunda bandeja aqui agora. Esse lá... Tá quase descarregando. Ó, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pode entrar aqui. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e uma. Vinte e dois. Dezesseis. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Dezesseis. 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 da incubação beleza todo mundo tá lembrando lembrar todo mundo aí que isso é um teste que tô fazendo então não sei qual resultado vai dar se vai ser bom se vai ser ruim tudo dá vida um teste então nós estamos testando beleza então no próximo vídeo vou trazer a quantidade exata que nasceu e já vou trazer a como é disso a porcentagem dessa chocagem de 600 ovos na chocadeira Gold sem rolagem nenhuma sem televisão de nada só enchendo as bandejinhas lá de água que fica o recipiente lá embaixo da chocadeira em 4 em 4 dias e eu dava uma olhada como lembrava bem como lembrava da olhada então ficar muito atento aquela bandejinha lá que não pode secar chegar a secar por completo tem que ficar atento e aquilo ali ajuda bastante atento na hora de incluir e de hora dos é que o violão tá em evolução desenvolvimento então tem que ficar bastante atento e atentar também para com o bichinho nascer não tem desespero por essa para retirar lá dentro pode deixar secar por completo que ele dura lá até 24 horas sem comer sem beber eu tô tocando na mesma tecla porque tem muita gente como nasce um pintinho já vai lá atentar a ver no desespero a ver na mas assim um pouquinho da ansiedade atrapalha a pessoa vai lá e tira de uma vez eu digo isso que eu já fiz isso no começo como estava pegando a plática ainda que eu não sabia que os pendicos podia ficar estante como fui pegando conhecimento através de trabalho e lida aqui do nosso criatório então foi pegar o manejo então o tempo você vai ficando mais plático cada dia que vai passar na cama mais plato mas cada dia ela é tem algo diferente para lhe oferecer a codorna que é uma coisa que não entendo não mas tem uma coisa tem vez que dá ela surpreende a pessoa então galera é que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vou estar ali para o claro para não estar encerrando bom então aí foi mais um vídeo criatório fcs sair daqui da luz aí já foi mais um vídeo criatório fcs então esse vídeo foi o nascimento dos 600 ovos o início do nascimento dos 600 ovos da chocadeira gold sem rolagem eu espero que vocês tenham gostado aquele que gostou deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal ativa o sininho é como é que compartilha beleza então galera ficando tudo muito com deus e aí mais um vídeo para vocês aí que estava doido para ver esse nascimento então esse é o primeiro retirada vamos ver quantas mais vai vir pela frente beleza então tchau e obrigado